Salve salve galerinha, vamos jogar um pouquinho de Little Big Snack Pequena grande cobra Tem um coloridinho aqui ó, já altera logo essa daqui para crescer mais rápido Ah bateu sozinho Deixa pra ver que eu vou, já vou logo para cá, tem dois grandes por aqui ó Aqui tem um Vou logo atacar esse aqui Tá certo, não tenta fugir não Tenta fugir né Tenta fugir mas não deu Rapaz Quase ele foge ainda Pega logo esse dourado aqui É aqui também Tem um grande por aqui ó Tem um grande por aqui ó Já vou logo para cá Tá perto também Tá aqui ele Tá perto Eita Já estou no top 1 Já estou no top 1 Pega Tem um grande Os pequenininhos vêm para cima Já vou logo Atacando logo Indo no espaço Tem um grande por aqui ó Tem um grande por aqui ó Cadê o grande? Cadê o grande? Eu acho Eu acho Pega... Pega esse cabeça de helicóptero aqui Pega e tal Pega e tu também Pega e tu também Pega e tu também Tem que vir para a esquerda que tem um grande por aqui. Opa! Tem que virar um grande por aqui. Será que é esse marrom aqui? Opa! Tem comida aqui. Vamos lá. Vamos ver ele ali. Ah, não tá errado. Eu vou te cercar logo aqui. Ah, tu quer fugir? Vem cá. Não corra não. As cabeças de dragão que sai dai. Esse pequenininho aqui tu quer. Pega logo esse pequenininho aqui, depois eu vou por cima desse marrom aí. Pega. Joguei que tem essa bolinha verde aqui. Eu vou te cercar logo aqui. Pra não te dar muita chance não. Isso vai pra lá e bate. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu volto aqui tem mais comida aqui ó Quase eu bato ali Essas duas aqui, essa verde e essa outra, eu uso o que elas querem aqui Ah rapaz, tem essa mais verdinha aqui ó Por cima dessa verde aqui Quero ir pra cá, deixa eu fecho aqui Pega Aqui embaixo tem uma grande também Opa Quase eu bato agora aqui Vou ficando grande, vai ficando ruim pra fazer a volta E aí E aí E aí Ah, acho que eu peguei. Ah, deve querer fugir. Ele queria fugir. Não deu não, né? Olha o brasileiro aqui. Comandante do Brasil aí. Só tipo... Já estou com 104 mil. Agora vou ter que subir o rio ali ó. Tem que subir que tem um... Cadê pra onde eu vou agora? Deixa eu ver. Pega lá com esses verdes aqui que tem bastante. Vamos lá. E aí em cima tem aquele carinha ó. Deixa eu ver se eu pego pelo menos uns 20% de velocidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma acelerada. Deixa eu pegar aquele grandão lá em cima ó. Pega. Pega. E aí? E aí? A gente está subindo. E aí? E aí? vamos ver a cabeça de trem aqui eu estou perto dele já deixa eu ver quem é o bichão aqui olha ali olha o bichão tenta escapar ali eu já cerquei ele aqui vou pegar esse raio aqui que eu fico rápido pego vou apertar então então vai recheado essa cabeça de parafuso vem pra cá que ele vai ver que é bom pra tosse agora tem que ir pra direita tem um grande bem ali essa cabeça de uma saia bateu tem um Tem um grande por aqui Deixa eu ver aqui Tem um pedacinho de branquinho ali Aqui eu pego ele Já cerquei Tá cercado Já tá cercado Tá cercado Cabeça de LED Cabeça de... Pisca-pisca de... Árvore de Natal Pega... Pega... Tá muita galetinha azul Vem cá Acho que ela tava me perseguindo Tem um pedacinho Deixa eu ver que eu vou ter que descer aqui Pra esquerda um pouquinho Isso mesmo que eu queria Velocidade Tem um pedacinho Por aqui... Tem um pedacinho aqui Tem um pedacinho Tem um pedacinho Tem um pedacinho Tem um pedacinho Tchau. Isso aqui é essa laranja aqui. Tchau. Após, quase eu vacilo agora aqui. Deixa eu voltar por aqui. Tentar... Não dá, tá fechado por ali. Tentar vir pra cá, mas é isso. Ah, zerou minha. Tem que ir devagar. Não posso acelerar mais não. Tchau. Tchau. Deixa eu bolar uma estratégia aqui. Tchau. 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 Tem um grande por aqui. Não sei se é esse de LED Acho que é ele mesmo Vamos tentar acercar essa camada aqui Tadinha meu Deixa eu tentar sair daqui Vamos ver o que tá perigoso Pega Esse aqui foi dois aqui Agora é só ter paciência aqui Esperar eles baterem Vou diminuir o espaço aqui Já bateu Vou botar aqui também Vou botar aqui também Vou botar aqui também vou botar aqui Vou botar aqui Tchau. Eu tenho que subir, opa. Pega. Deixa eu tentar voltar aqui por aqui. Pega. Caveira. Deixa eu prender que eu vou. Descabeça de repulho aqui. Fácil aqui. Tem que descer que tem um grande bem aqui. Cabeça de helicóptero aí. Mano, é ele não. É outro. Esse amarelo aqui. Só que esses pequenininhos aqui são fogo. Mas atrapalha bastante. Deixa eu voltar para lá de novo. Vamos ver se tem passagem aqui. Ah, bateu foi. Tchau. 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 grande por aqui deixa eu voltar aqui que agora ficou feio o 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 48 o 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